Bondade, misericórdia, certamente me seguirão Bondade, misericórdia, certamente me seguirão Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, aleluia Bondade, misericórdia, certamente me seguirão 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 Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, aleluia Bondade, misericórdia, certamente me seguirão Bondade, misericórdia, certamente me seguirão Bondade, misericórdia Bondade, misericórdia, certamente me seguirão